Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender Faz plantar água da rocha pra você beber É assim esse Deus Não deixa desamparado quem é certo seu Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua Se preciso, como mar, ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você o grande vencedor